O grupo familiar é uma reunião a meio da semana, onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E aí